Depois vocês vão ficar a saber O lançamento dessa grande música Desse grande single Que é a espera desse lançamento Do single da Georgina É por isso que eu digo para vocês Partilhem, partilhem O máximo, porque vou chamar ali Um jogador da seleção portuguesa Vou chamar Olha, já estão a ligar, quem está a ligar Nesse momento quem está a ligar Estão a ligar, mas a altura Partilhem, partilhem, partilhem agora Partilhem, que a seleção portuguesa Está a ver o meu live Nesse momento partilhem, partilhem Estão a acabar a refeição Estão no meio do barulho Do restaurante Alô, Coresma Alô, Coresma Nesse momento estão todos É como bastante É emoção Olha uma coisa Então vou ter que falar mais Mais, mais, mais Olha uma coisa, hoje tive um pedido muito especial Hoje tive um pedido muito especial A seleção portuguesa Está em Obre Vai jogar amanhã E está também lá o Cristiano Ronaldo E hoje eles vão ver Hoje vão ver O live Hoje vão sentir Hoje vocês vão saber Quando é que eu vou lançar a música Hoje vocês vão ouvir Vão saber de quando é que eu Vou lançar a música Ok Eu quero mandar um abraço aí O Coresma Meu amigo Coresma Que também está aqui A acompanhar o meu live Através do Instagram De alguém Essa pessoa que faz o marketing Da sua loja em Portugal E também está aqui na jogada E por isso Prestem bem atenção Prestem bem atenção Hoje vou revelar Quando é que eu vou lançar O meu single Vocês hoje vão ficar a saber De tudo isso Ok Hoje vocês vão ficar a saber De tudo isso Quando é que eu vou lançar o single Por isso Fiquem atentos Fiquem atentos Prestem bem atenção Prestem bem atenção Hoje vocês vão ficar a saber De quando é que eu vou lançar o single Da música Georgina Ok Fiquem só bem atentos Ok Fiquem atentos A música mais esperada Neste momento Que é a música da Georgina Será lançada Será dita hoje O dia do lançamento Ok Quem entende Quem entende do desporto aí Quem entende do desporto Quem entende do desporto Quem é que entende do desporto Diga para mim Quem entende do desporto Não Vou lançar A música já está tudo ok Família Bo Vou lançar a música A música já está tudo bem Vou lançar a música Vou lançar a música E por isso Fiquem Fiquem só calmos Esperem-me Hoje vou revelar Hoje vou revelar Vocês vão ficar a saber Realmente Quando é que eu vou lançar Essa música Georgina E por isso É que vocês Mantenham Hoje será revelado O Cristiano Ronaldo Está nesse momento A terminar um jantar Que é para poder já Explicar Tudo isso Que é para poder revelar De quando é que eu vou Lançar a música Daqui a pouco Você vai ficar a saber Quando é que eu vou lançar Essa música Mais esperada Essa música Que as pessoas estão Com bastante ansiedade De querer ouvir E ver O videoclipe Da música Georgina Desse grande single Ok Então família Boa Deixa subir Deixa isso subir Deixa isso subir Mais Quero mais Mais Alô Cristiano Ronaldo Já acabou de jantar Ronaldo Quero saber se o Ronaldo Já acabou de jantar Daqui a pouco Poder já revelar Quero saber se o Cristiano Ronaldo Já acabou de jantar Deixa subir Isso vai subir Mais Eu quero Eu quero Quero que vocês partilhem Mais Isso tem que subir Hoje Isso tem que subir Hoje Isso tem que subir Não Eu não quero mil Eu não quero dois mil Eu quero que isso soba mais Eu quero que isso soba mais Eu quero que isso soba Isso tem que subir Vamos subir Vamos subir Família Isso tem que subir Família Isso tem que subir 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 Ok